E então, porquê é que sentiu a necessidade de procurar estas consultas? Tanta coisa, tanta coisa. Meu pai me levava para o quarto e me mandava tirar a roupa, e eu tirava, doutora, e eu tirava. A igreja estava aqui pensando, o maior psicólogo do mundo é Deus. Eu sonhei que eu era você. Como é que eu sonhei? Mas você não ia querer ter minha vida, ia? Diz isso para aquela mulherzinha na terapia também, diz lá, eu tenho um irmão para me protegir, não preciso de ninguém. Não, 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 não joga isso não, não joga isso não, por favor não. O que é isto? Claro, o que é isto? A minha família sempre disse que o culpado da morte da minha avó tinha sido o Brasil. Eu nunca acreditei. Quando eu canto e a chuva cair.